Mariano estava frequentando um terreiro de Umbanda há pouco tempo, mas tinha plena noção de suas faculdades mediúnicas. Lia muito, via muitos vídeos na internet e sentia que estava pronto para entrar para o corpo mediúnico da casa que estava frequentando. Durante as giras, dizia sentir muito as energias sempre que tocavam para qualquer orixá ou entidade. Às vezes era chamado para uma conversa com algum guia dos dirigentes ou até mesmo com os próprios dirigentes, que diziam para ter calma, pois ainda estava iniciando a sua jornada. Havia muitos passos a serem dados e o processo era lento, que ainda não havia incorporação, apenas irradiação, e que era comum que fosse assim. Mas ele, baseado em suas leituras e também no que havia estudado pela internet, discordava, estava pronto, sentia as entidades, sabia o nome da maioria delas que falavam com ele de forma muito clara durante suas incorporações. Mas mesmo assim não era chamado a trabalhar no terreiro. Outras pessoas que ele julgava estarem bem mais despreparadas acabaram sendo convidadas a participar da corrente e ele não. Irritado, em uma gira de caboclos e boiadeiros ele foi ter com a entidade da dirigente da casa. Assim que se colocou diante de caboclo, não permitiu nem mesmo que fosse dado o passe e já começou a falar. Reclamou por ainda não ter sido convidado, disse que estava sendo fodado e que aquilo não era o certo a ser feito. E até mesmo cogitou ir embora e nunca mais voltar, pois se sentia outrajado por se doar tanto e ainda não fazer parte da corrente mediúnica. O caboclo, com um olhar sério e muita serenidade, escutou tudo o que o rapaz falava e em seguida o respondeu com toda a sua sabedoria. Filho, não posso te obrigar a ficar. Se sente mal por não estar dentro da corrente, mas posso lhe dizer que só o fato de estar aqui diante de mim, na entidade chefe da casa, me acusando de não saber fazer aquilo que venho há anos fazendo através da incorporação no corpo de minha filha, já mostra o quanto está despreparado. Naquela gira de baianos onde você julgou estar incorporado, era apenas um dos quiumbas que havia sido trazido pelos exus para sendo tratados, que vendo em você um campo aberto para se acoplar, se colocou como uma entidade, enganando a você, mas jamais nos enganando. E aquilo foi permitido para que pudéssemos trabalhar o seu ego. Lembra o quanto se sentiu mal após aquela dita incorporação? Os nomes que você escuta são frutos da sua imensa vontade de estar aqui, quando na verdade você deveria entender que estar do outro lado é de extrema importância para que você entenda que pisar na Umbanda não é algo que se pode fazer sem humildade, respeito e consciência. Humildade que você não tem quando contesta a minha filha que é a mãe desta casa. Respeito que você não tem quando algum médium mais experiente tenta lhe orientar dizendo que você está passando à frente de suas entidades e até mesmo dos orixás, se dizendo incorporado quando isso ainda não aconteceu. E consciência que lhe falta de perceber que até mesmo os outros assistidos ficam incomodados com suas atitudes impulsivas e desnecessárias dentro de um trabalho tão sério quanto o nosso. Então lhe peço filho que aceite meu conselho, sua hora de trabalhar ainda não chegou, você ainda tem muito o que aprender e só vai aprender baixando a cabeça e permitindo que os outros lhe ensinem a verdade, a verdadeira forma de cultuar os orixás e as entidades dentro do nosso terreiro. Saravá os caboclos, saravá a Umbanda, ok caboclo! Saravá povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje eu vou trazer um tema que eu considero bastante polêmico, eu vou falar sobre os excessos do iniciante na Umbanda. Aqui eu trago algumas experiências vividas ao longo do tempo que eu estou dentro de um terreiro, né? Experiências que eu observo dentro do terreiro, principalmente dentro do terreiro onde eu sou dirigente, eu observo bastante, principalmente os assistidos. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que incomodam não só eu como dirigente, mas também o corpo mediúnico e as pessoas que estão lidando com alguém que não tem muita noção do que é fazer parte de uma comunidade, do que é fazer parte de um terreiro e acabam passando um pouco à frente, tendo atitudes que não são legais para quem está frequentando um lugar sagrado como é o terreiro, né? Aquele que a gente cultua o orixá, que a gente cultua as entidades, onde a gente cultua a nossa ancestralidade. Então, acho que um dos primeiros pontos aqui é o assistido, ele deve escutar. Uma vez o Caboclo falou isso, né? E o Boiadeiro também acho que já falou isso para algumas pessoas. A gente tem duas orelhas e só uma boca. Então, a gente precisa escutar mais do que falar, né? O assistido que fala demais, o assistido que passa numa consulta e fala mais do que o guia, ele não está escutando, ele não está prestando atenção nos ensinamentos que estão sendo trazidos para ele, ele não está se dedicando a conhecer. E eu nem estou falando aqui que todo assistido tem que entrar para a corrente, isso a gente já fala aqui há muito tempo em vários programas, tá? Muitas vezes a pessoa quer, mas estar dentro da corrente não é algo para todos. E está tudo bem para quem não tem essa missão, porque é uma missão muito complicada. Mas é preciso que o assistido entenda, o assistido iniciante, até aquele que já entrou para a corrente, que ele entenda que a incorporação não vai fazer você ser mais ou menos do que ninguém dentro do terreiro. Incorporar é uma coisa difícil, é complicado, porque vem com muita responsabilidade. E às vezes a pessoa acha que é meio que bagunça, que é só estar ali. Que é só o guia entrar no seu corpo e está tudo certo. E não é. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito que a banda toca dentro de um terreiro. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da incorporação ainda como assistido. Em primeiro lugar, o respeito pela casa. Você não pode simplesmente se levantar e entrar para a corrente como se você fizesse parte daquele espaço. Tem todo um trabalho que é feito para fortalecer a corrente, para impedir energias que não são positivas de estarem rodando ali dentro. Tem toda uma preparação na semana para o médium, para todos os médiums que estão ali. Então, quando um assistido sente a vibração, sente a manifestação, a primeira coisa de tudo, ele deve esperar que alguém vá buscá-lo ali. Porque se ninguém for, é porque não tem que ir. E aí, chamar a atenção de quem está na corrente não é legal. Muitas vezes as pessoas ficam inquietas na cadeira. Aí vem o choro. E aí a gente nem sabe se é um choro de emoção ou é um choro de até mesmo de raiva por não estar sendo chamado para participar ali. Mas eu diria que a pessoa tem que se conter. Se conter no espaço dela. Ela está indo como assistida. Ela está indo para ser assistida. Para ser ajudada por aqueles que estão dentro da corrente. Então, incorporação é uma coisa muito séria. Então, a gente deve esperar que alguém venha para nos orientar, para nos trazer a nossa realidade ali do que está realmente acontecendo e acreditar naquilo que é dito. A leitura é importante. Eu falo muito sobre isso aqui. Eu leio bastante também em busca do conhecimento. Mas é muito necessário também saber dosar e entender que nem tudo que está dentro do livro vai ser da mesma forma dentro do terreiro que você está frequentando. Então, não adianta você pegar um livro de fundamentos. Tem muitos por aí. Muitos fundamentos diferentes, inclusive, dos que a gente tem dentro da nossa casa. E está tudo certo. Existem fundamentos e fundamentos. O que não pode é não ter fundamento. Mas não adianta você pegar um fundamento A e tentar jogar em cima do B. Porque você vai acabar entrando em desarmonia com o terreiro que você está frequentando, com as pessoas que ali estão, com os dirigentes e com os guias. E principalmente com os orixás. Então, ler é muito importante. Conhecer é muito importante. Mas não é tudo. O chão ali, o pisar no chão do terreiro, o escutar o que as entidades falam, escutar o que os dirigentes trazem, o que os mais velhos também possam falar, é muito importante para o seu desenvolvimento enquanto iniciante dentro da Umbanda. Isso vale para todo mundo. Até aquele que foi convidado a entrar, mas ainda está engatinhando. Precisa ter respeito, precisa escutar o que estão falando. Tentar chamar atenção para fazer parte, não faz parte do seu desenvolvimento. Pelo contrário, está te atrapalhando. E essa vontade, essa coisa de querer estar incorporado, de sentir o mínimo arrepio e já se levantar achando que já veio o orixá, que já veio uma entidade, só afasta de você essas energias. Porque você está cortando todo e qualquer trabalho que eles estejam fazendo para conseguir se conectar com você. Então, não é interessante efetuar esse tipo de coisa dentro do terreiro. Aguarde, seu momento vai chegar, tem a hora do passe. Se a entidade que estiver te dando o passe entender que há necessidade de fazer uma puxada, de trazer o seu guia ou até mesmo o seu orixá naquele momento, a entidade vai fazer isso. Você não precisa tomar a frente e achar que isso está acontecendo e que tem que acontecer porque você quer que aconteça. A Umbanda não é o nosso querer. A Umbanda é um trabalho sério, devotado, cheio de fundamentos e também com regras que precisam ser respeitadas. Então, acho que isso é ensinado até pelas nossas mães quando a gente entra num lugar, e isso vale para qualquer lugar, inclusive o terreiro, a gente tem que entrar com humildade. Cabeça baixa, saber se colocar, porque quem tem educação, como diz a minha mãe, cabe em qualquer lugar. Pessoas mal educadas, não. E é uma falta de respeito e de educação você querer interferir no bom andamento de um trabalho, você querer interferir na forma de trabalho que é feita dentro de um terreiro, passando a frente porque você simplesmente quer fazer parte. Isso é um excesso. E todo excesso deve ser cortado. Todo excesso é ruim. Até remédio em excesso vira veneno. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente faz dentro do terreiro. A humildade, ela é primordial para que você seja bem aceito e para que você possa se dar vontade sua e também da espiritualidade participar ativamente como um médium daquela casa em algum momento. Outro ponto muito importante que é um excesso gigantesco, que eu já falei aqui, mas como é um problema a respeito disso eu vou repetir, talvez até com um pouco mais de veemência, fazer as guias sem consultar ninguém. Levar elementos de orixá, seja de orixá, não, desculpa, de entidade, seja um chapéu, uma saia, frufru de cabelo pra erê, chupeta, guia, desnecessária, não é legal. Não é legal. Converse com os dirigentes da casa. Veja se aquilo faz sentido pra eles, se faz sentido pra energia da casa. Se você pode fazer isso. Principalmente se você nem é um médium que veio de outro lugar, como é que você já tem as coisas dos seus guias, sendo que eles nem chegaram ainda? É muito controverso fazer isso. Você tá lá pra aprender, você tá lá pra ser ensinado, e de repente você chega com um chapéu, com um lacinho de cabelo pra erê, já chega falando o nome, porque o erê pediu isso, porque pediu aquilo, porque o caboclo pediu isso, pediu aquilo, porque meu boiadeiro falou desse jeito. Gente, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque passar na frente vem junto com a mistificação, e a mistificação é um problema sério dentro de muitos terreiros. dentro da nossa casa a gente vai dando um pouco de corda até o momento que algum dos guias pega e chama pra conversar, ou até mesmo eu faço isso, porque começa a atrapalhar o nosso trabalho, porque a pessoa, ela dá tanto trabalho fora da corrente, que a gente se vê obrigado a tá sempre de olho nela, tá sempre ali com o olhar grudado, esperando ela fazer alguma coisa pra ir lá e apagar aquela fogueira que ela tá criando, aquele incêndio que ela tá trazendo, porque ela atrapalha a concentração dos outros médios. E ela também acaba com a confiança de alguns, acaba minando, porque assim, tem gente que tá dentro da corrente há um ano, dois anos e ainda não faz uma incorporação completa, ainda não tem os guias firmes pra trabalhar, porque a pessoa tá no tempo dela. E aí ela vê um assistido que chegou faz um mês, foi em duas giras, na terceira gira trazer nome de guia, o guia chegar lá no meio com elementos e pede pra fumar, e tem chapéu, e tem facão, se for um boiadeiro, e tem cocar, se for no caboclo. Isso tudo é muito prejudicial pro terreiro e prejudicial pra essa pessoa também. Então a pessoa tem que dosar, tem que ter bom senso. A roupa branca, tudo bem, ir com uma roupa branca, seja mulher ou seja homem, com uma calça, uma camiseta branca é respeito. Agora, trazer saia sem antes consultar os médiums mais velhos ou até mesmo os dirigentes da casa e levar elementos, fazer guia e simplesmente colocar no pescoço como se já estivesse totalmente consagrada, não é legal, gente. Não é legal, atrapalha a pessoa que tá fazendo isso e atrapalha também a casa. Então, bom senso é muito importante pra que não ocorra esses tipos de excesso dentro do terreiro, porque assim, o iniciante ele não sabe nem quando é ele ou quando é o guia. Muitas pessoas que estão dentro da própria corrente também ainda não tem essa noção perfeita, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que falta pra todos que acabam fazendo excessos está bem consigo mesmo, né? Falta pra ele porque a pessoa ela quer tanto se provar, ela quer tanto se mostrar que ela acaba passando da frente e ela acaba se atrapalhando. Então, chega com calma, com tranquilidade, com respeito, que tudo vai acontecer da melhor forma, certo? Ouvir as pessoas mais experientes, eu já falei aqui do dirigente, ouvir as pessoas mais experientes. Muitas vezes a pessoa tem um pouco de receio, não vai falar direto com o dirigente, apesar de ir lá no terreiro ter uma abertura muito grande pra que isso aconteça, às vezes a pessoa não se sente à vontade, né? por questões hierárquicas também. Mas ela deve falar com alguém e se for uma pessoa mais experiente, escutar o que a pessoa tá falando porque aquela pessoa ela vivenciou muitas coisas, ela já está ali, ela já faz parte e ela pode te ajudar com as suas dúvidas, as suas angústias, os seus medos, os seus receios, porque assim, a pessoa que chega num lugar, num terreiro que tem um trabalho sério e ela não sente receio, ela não sente medo em estar fazendo algo errado, tem algo de errado sim com ela. É impossível alguém que tá iniciando na Umbanda não ter receio, é impossível alguém que tá iniciando dentro de um lugar de espiritualidade que não tenha medo de fazer alguma coisa errada e não é nem pela bronca, é por estar desrespeitando. Então quando você acha que não tem, quando você se sente muito seguro logo de cara, tem uma coisa muito errada com você. Eu fui criado dentro da Umbanda, eu já falei sobre isso aqui, eu nasci e no colo eu já tomava passe de caboclo e de preto velho e ia em festa de erê e quando eu resolvi entrar pra um terreiro, desenvolver de fato a minha mediunidade, eu sentia e eu continuo sentindo receio até hoje, porque é uma responsabilidade muito gigante você estar incorporado e o seu guia falar sobre a vida de alguém, orientar alguém a fazer determinadas coisas, orientar alguém sobre a vida dessa pessoa. Então quando você não se sente com receio, quando você não tem medo de estar errando, o errado é você. Certo? era um pouco sobre isso que eu queria falar, é algo que eu acho importante, acho que precisa ser dito, a pessoa que passa à frente, ela não atrapalha só a si mesma, mas atrapalha também o terreiro, então é preciso ter essa consciência. Certo? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de seguir o meu canal lá no... se inscrever no meu canal no YouTube Cantando pra Umbanda, seguir minhas redes sociais, arroba Henrique de Oxóssi, arroba Rezadores de Oxóssi, arroba CP Umbanda, meu livro pra quem gosta de ler Filhos do Umbanda, uma batalha contra o medo, quem quiser adquirir, tem o link na bio do meu Instagram, Henrique de Oxóssi, você clica lá, tem a opção de compra do livro virtual e também do livro físico, meu jogo de tarot, pra quem não conhece ainda, tá bombando, graças a Deus, então venham no próximo mês, agora, em novembro, 50% dos valores do tarot, de tudo que eu jogar, vai pra minha obrigação de 7 anos no candomblé, pra quem não sabe, eu sou iniciado e vou chegar à maioridade que é considerado como ebome, então, é... isso custa uma grana, eu já tenho dinheiro guardado, mas, sempre é bem-vindo, então, aqueles também que quiserem fazer alguma doação, que gostam do meu trabalho, fazer alguma doação pra minha obrigação, nessa obrigação eu vou ganhar meus direitos de jogar búzios também, e de iniciar pessoas no candomblé, então, é uma obrigação muito importante que vem como cargo de babalorixá de candomblé, pra mim, isso é uma honra e uma missão muito grande, da qual eu tenho orgulho, mas também bastante receio de ter, mas, a gente mata no peito e vai pra cima, então, quem quiser doar, fala comigo, pra pegar o meu Pix através de Whatsapp ou lá no ADM do Instagram também, tá, e todos os jogos que eu fizer, contando do dia primeiro de novembro até o dia 30, até o final do mês, vão ser, 50% vai ser revertido para a minha obrigação também, então, me ajudem, se não quiser doar, marca um tarô e joga comigo, que vai estar ajudando do mesmo jeito e ainda vai receber algumas respostas aí que tiver, tirar algumas dúvidas, receber conselhos e direcionamentos. Tem o meu rei que também vai funcionar do mesmo jeito que o tarô, 50% de tudo que eu fizer vai pra minha obrigação e tem o nosso apoia-se do podcast, esse daí é para o podcast para ajudar com equipamentos e mais pra frente quem sabe se tiver um número grande de apoiadores para até fazer viagens e visitar outros terreiros, outras formas de culto para entender melhor como é porque a Umbanda e a espiritualidade é muito diversa no Brasil todo e até mesmo fora daqui em alguns países aqui vizinhos nossos. Certo? Espero que vocês tenham gostado do programa, que todos os orixás e guias estejam com vocês em mais essa semana, eu vou ficando por aqui, muito axé para todo mundo e até a próxima aqui. Tantas batalhas venci Muitas ainda vão enfrentar Muitas vezes vão cair Mas sempre vão levantar Meu escudo é minha fé É minha espada Tantas batalhas venci Tem o corpo fechado Nas esas do Jakuta Quando eu caí Pai Ogum me levantou Quando eu sofri Mãe Oxum me amparou Me vi perdido O eixo veio me guiar Estava com fome O eixo se me ensinou Caçar Fui humilhado Mas Xangô me defendeu Fui perseguido E a consventos Me escondeu Caí doente O mundo que me curou Estava sujo E o irmão já Não me empanhou Eu vi a morte Mas Nanã Me afastou Cuidou de mim E o meu pranto Ela secou Desesperado Vi minha fé vacilar Fui renovado Com as palavras De Oxalá Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá O meu orixá Me ajudou A persistir Na noite escura Nos caminhos Me guiou E na Umbanda Eu retribuo Seu amor Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou A persistir Na noite escura Nos caminhos Me guiou E na Umbanda Eu retribuo Seu amor Sarabal Umbanda Sarabal Umbanda Sarabal Umbanda Sarabal Umbanda Sarabal Umbanda Sarabal Umbanda Obrigado.